Agora nós vamos para a RJ, para a RJ. É, rapaz, uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que a síndica de um condomínio é agredida por um morador. Eu quero saber o motivo. Eu vou saber o motivo agora com o meu querido Rodrigo Assis, o amor está no ar. Saudade de você, meu irmão. Boa noite, conta melhor para a gente, eu quero saber o motivo. O motivo, diga o motivo para a gente. Boa noite, Lulu, boa noite, Elenco, muito boa noite a você de casa. Pois é, Luiz, essa agressão aconteceu dentro de uma academia que fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste da cidade. Na ocasião, a síndica do local foi covardemente agredida por um morador. Toda a ação acabou sendo flagrada por uma câmera de segurança do local. As imagens mostram aí a Daisy de Souza, de 56 anos, sentada em uma cadeira, quando de repente ela é surpreendida com um tapa no rosto. Ela cai no chão, totalmente desnorteada, tenta levantar, mas não consegue. O homem que aparece nas imagens agredindo a síndica é o comerciante Amadeu Ribeiro de Souza. E essa não seria a primeira vez que o agressor se envolve em uma confusão no condomínio onde mora. A vítima ficou bastante machucada. A motivação para essa barbárie, Luiz, seria o fato do agressor querer utilizar a academia no momento em que o local passava por uma manutenção. A síndica não autorizou e isso teria despertado a fúria do nervosinho. O caso acabou registrado como lesão corporal na 16ª DP da Barra da Tijuca, que está aí investigando agora essa agressão. Quem vai falar um pouco melhor sobre o caso é o advogado da vítima que conversou com a nossa equipe. Veja só. A vítima, logo após o ocorrido, registrou a ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca. Lá, eles entenderam que isso se tratava de lesão corporal. Porém, nós, advogados, entendemos que ela corre risco, que a integridade dela está em risco. Por isso, a gente entrou no plantão judiciário pedindo uma medida protetiva, uma analogia à Lei Maria da Penha. O juízo do plantão entendeu que não era emergência para plantão, não era urgência e não era caso para plantão, e hoje remeteu para a 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que vai apreciar esse pedido que foi feito por nós. Isso na parte criminal e ele vai responder pela lesão corporal. Já tinham três outros registros de ocorrência da síndica contra esse indivíduo, que nas outras oportunidades xingou e agrediu verbalmente a ela, injuriou e a ofendeu. Porém, nessa situação agora do dia 30, chegou às vias de fato. Ela está com medo, ela está muito receosa de sair de casa e ela espera de verdade, assim como nós, que a justiça tome com o rigor da lei as medidas necessárias para garantir a integridade dessa pessoa, no caso, a nossa síndica. Após realizar esse registro, na 16ª DP, a síndica foi encaminhada para realizar um exame de corpo de delito. Nós tentamos contato com a administração do condomínio, mas até o momento ninguém se manifestou. Nós também tentamos encontrar a defesa do comerciante, do Amadeu Ribeiro, mas também não houve manifestação. O fato, Luiz, é que, ultimamente, os animais andam nos dando uma aula de convívio em sociedade e de boas maneiras. Temos muito o que aprender com eles. É com você. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também, está aqui no nosso canal. Tchau.